Se eu sou o que tu és o tanforto, eu te digo a Superhotobreaking, é. O que é isso? Eu acho que... Eu me lembro de mim que é isso. Deixou-se a provar a tua amiga. Isso é um anúncio. Heeeey! Roda e coca! Os cristianos estão... Rapapai! Vamos desmontar! Eu estou dizendo que eu não me encontrei a domínio. Ele se desculpa. Você não sabe? Eu estou dizendo que eu não me encontrei. Eu estou dizendo que eu não me encontrei. Hát, não vai estar ali. E aí, eu acho que é um bistor, Saragos. Boom. Eu vou ter boom. Vamos lá. 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 Ormin Seed. Ormin Seed. 42. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó 3 coda. Amém. Amém. Te kell még 72-től is, itt meddig 572. Vénaz, lúby, óvá. Vúzat, kenyágoni. 15 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 23 24 21 22 22 22 23 23 25 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 25 26 27 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29 Vamos lá. 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 Quieto! Pegue! Kiss! Guarante! Uf, mach 30. Uf. O que é isso? Man! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hasco record 19. Vamos lá. 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 Apenas, eu acho que... ... 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 Esse aqui é o record, o 3D1. Squishy 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 Nagyon jó! Új record 272 X6 X6 X7 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 X8 As well as me. Hum, não é chacai forçado aqui. Ok, ennyi volt, eu adoro a chatoná-mã, e focaduja a... 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 a lobby... a warehouse... a office... ...más só 5 endless modot fogok tartar a Stanley Adnk a kívás. ...ennyi volt, szevasztok!